Fala YouTube, hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte abstrata. Quer conhecer um pouco mais sobre isso? Fique com a gente. Eu sou o João Maurício Felipe Torres do canal Tudo Sobre o Tudo. A arte abstrata não se preocupa em retratar a realidade. Muito pelo contrário, ela usa rabiscos, formas e pingo de tinta, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Por isso mesmo, quando ela surgiu, e até hoje, muitos questionam se ela é arte. Quem nunca ouviu alguém dizer, isso até meu filho sabe fazer. Mas não é bem assim. É necessária muita imaginação. A interpretação da arte abstrata demanda uma imensa percepção. E o que uma pessoa enxerga na obra, não necessariamente a outra vai enxergar. Eu mesma já fiz uma arte abstrata usando um papel especial. Olha só aqui. Essa arte eu fiz em janeiro de 2020. Olha só meu desenho aqui. Eu também já fiz uma obra abstrata. O Russo Kandinsky é considerado o pai da arte abstrata. Olha uma obra dele atrás de mim. Pollock é outro artista muito importante. Interessante que um quadro dele foi encontrado numa casa dos Estados Unidos. Eu não sabia que valia milhões. Eu disse milhões. Ele usa técnica de gotejamento que é respingar tinta sobre a pele. Filhão, é muito interessante uma frase que ele usava. Ele falava assim, no chão eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais perto, sendo uma parte da pintura, podendo caminhar em volta dela, trabalhando nos quatro lados e literalmente estando dentro da pintura. Muito bacana, né? Também, além disso, por que que surgiu a arte abstrata? Como você bem disse, a arte abstrata, ela foge da realidade. Se nós pegarmos na história, a arte abstrata, ela teve dois momentos de grande alcance, que foram momentos da grande depressão americana e depois momentos de guerra. E os artistas sempre falavam, pô, é muito difícil retratar esta realidade. Vamos retratar o que está dentro de nós. Vamos retratar as nossas emoções. No Brasil, o importante representante é Luiz Saciolo. Ele nasceu em Santo André, no estado de São Paulo. Ele gostava muito de usar formas geométricas. Gostaram de aprender um pouco sobre a arte abstrata? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.